O tema é como ativar o Bluetooth na sua Smart TV Samsung Aperta o MUT Tá ok? O MUT 182 E liga MUT MUT 182 E POWER Pra ligar Aí vai aparecer o menu secreto na sua Smart TV Samsung Tá ok? Apareceu o Smart TV Samsung Isso aí galera é para ativar A função Bluetooth na sua Smart TV Tá ok? Aí ó Tem as opções aí em inglês Tem um vídeo no meu canal Que você usa o celular para poder traduzir isso aí Fazer a tradução Tá ok? Desce ali a barra de rolagem Olha lá MRT Option Tá ok? Desce a barra Desce a barra com Com o teclado aí do seu controle remoto Você vai usar aí o para cima e o para baixo Tá ok? Desce a barra Até encontrar aí o BT suporte Que é o Bluetooth suporte O seu deve estar off Você clica com o botão da direita Né? Com o botão ok Pode-se usar o ok também Com o botão da direita Aí você usa os controles laterais Que é da direita para a esquerda Para colocar ON Tá vendo? Como eu estou mostrando aí para vocês aí No meu controle remoto Aí depois Você retorna Com a função return Tá ok? Que é voltar Você der Clica ali E Acha aí ó BT Bluetooth Audio On Off E Entendeu? E liga também Liga também Né? Para poder Ativar isso aí na sua Smart TV Samsung Tá ok? Fica a dica Se inscreva no canal E compartilha com os amigos de vocês aí Tudo bem?